Música Amiguinhos e amigolas do canal Rádio de Pilha Driver Em decorrência dos comentários de Marlon Westling Dizendo que não existiam canais de Pro Wrestling brasileiros no Youtube O vídeo de hoje vai ser sobre pecuária Vem cá Mimosa, vem cá Ô vaca leiteira Chega Mimosa Ô trem, moda chonada Mentira, vai tomar no cu Marlon Westling Vai tomar no miolo do seu cu Pega o seu microfone zoado e enfia no rabo É bem verdade que o canal Rádio de Pilha Driver Está de volta e está de volta com tudo Júnior Tanaka por aqui Vocês bem conhecem essa voz E hoje, nosso tema É sobre estereótipos Mas Sanaka Você agora vai virar vídeo de esquerdista Vai fazer vídeo de esquerdista agora Que isso cara Você não pode fazer isso cara Claro que eu posso Mas não tem nada a ver cara Estereótipo que eu estou falando Estereótipo de herói O que é que você pensa de um herói? Um herói fortão Com a roupa coladinha no corpo Modelo Seja lá como você pensa Um herói ao ouvir dizer Ah, fulano é um herói? Tem alguém que está trabalhando Para mudar esse estereótipo de herói Isso mesmo Chris Hero Aquele gordinho Com cabelão Com uma barba bem bizarrinha Um estilinho que você não dá um real por ele Mas que tem em 2016 Um dos melhores anos de sua carreira E olha que o cara já teve passagem pela WWE Claro, ele não foi aproveitado Teve problema com hormônio Doping A porra toda Até porque Não é a toa que o cara tinha um porte físico bem magrinho E do nada engordou Vira uma bolota Eu até brinco com o pessoal Que ele pariu o JT Dan da última vez E que o próximo parto A gente não sabe o que é que pode sair dali Brincadeiras à parte Longe de criticar a forma física dele Pelo simples fato que Independentemente da sua forma física Não ser das melhores A sua forma como lutador O seu momentum Como a gente costuma dizer É absurdamente perfeito Chris Hero Tá conseguindo Nesse ano de 2016 Não que ele não conseguisse antes Só pra deixar muito claro Mas em 2016 Isso tá bem mais evidente Fazer luta boa Até com a porta Você coloca ele com a porta lá Dá 20 minutos Pra ele desenvolver uma luta com a porta Ainda vai ser uma luta Pelo menos 4 estrelas Teria Chris Hero Encontrado a fórmula perfeita Para o sucesso? Olha Eu sei que o estilo de wrestling Do Chris Hero Bem técnico por vezes Por vezes bem brute Como o pessoal chama Bem brutal Bem purores O negócio É uma tendência Para o futuro do pro wrestling Por quê? Com a ascensão Das artes marciais mistas Do MMA Como a galera gosta Da MMA Da porrada Do UFC Porra toda É natural que o pro wrestling Passe por um período de adaptação Onde ele se torne um pouco mais real Não Longe do resultado Mais ou menos Shoot fight Mas não shoot fight Evidentemente O Chris Hero Enumerar as lutas Por índices menores Foram simplesmente Combates excepcionais Candidatos A luta do ano Aonde eu quero chegar Com tudo isso? Ainda existe dentro do Entretenimento esportivo A imagem De que o lutador Tem que ser aquele cara Fortão Informa Só que o cenário independente Tá aí pra mudar isso E o Chris Hero É a prova viva De um nome Que poderia muito bem Independentemente De seus problemas Com hormônio Ou alguma coisa Tipo de forma física Ser aproveitado Num palco maior Porque ele tem a qualidade Ele entende Da psicologia O pro wrestling Tem as mais variadas Maneiras de ser praticado Ricochet vs Will Osprey Por exemplo Foi uma luta Louca Insana Com várias E várias spots Foi ruim? Não Pra quem curte o estilo É maravilhoso Tem muita gente Que não gosta do estilo Do Chris Hero Por exemplo Cada um é adaptado A gostar De uma forma De pro wrestling Eu particularmente Gosto Eu tenho um gosto Meio variado Eu não Tenho um foco Muito específico Lucha Libre Eu gosto Eu gosto Do que praticam Como Strong Style No Japão Eu gosto Do estilo independente Um pouco mais insano Mistura de lucha libre Eu gosto até Do que é praticado No Brasil Que por vezes Deixa a desejar Então Resta me dizer Que o Chris Hero É praticamente O cara que consegue Se adaptar Ele não vai ser O cara que vai dar Aqueles flips Aqueles golpes insanos Voando e coisa e tal Mas Independentemente De estar pesando Mais do que o normal Entre aspas Se é que existe Um normal de peso Ele consegue ser Um dos melhores lutadores Do mundo Em atividade O que derruba Totalmente O estereótipo De que o lutador Tem que estar em forma Então só concluo dizendo Chris Hero É o lutador Que mais me surpreendeu Em 2016 Ele sempre consegue Me surpreender Independentemente Do seu oponente Claro que tem Várias e várias Revelações Mas o Chris Hero Pra mim É o melhor nome De 2016 Pessoar 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 Hoje o vídeo Não foi sobre pecuária Apesar do nosso amigo Marlon Wesley Querer que a gente Faça sobre isso Porque aparentemente A gente está fazendo Sobre isso Mas foi sobre o Chris Hero Se você compartilha Da minha opinião Compartilha esse vídeo E vai espalhando A palavra Porque o canal Rádio de Pilha Driver Está por aí Está ativo O Junior Tanaka Está por aqui Também fazendo conteúdo Para vocês Muitas Eita meu Deus do céu É rapaz Estou de volta por aqui Então amiguinhos Fiquem atentos no canal Que em breve Estou de volta por aqui Com muito mais coisas No seu Rádio de Pilha Driver